Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Gente, que saudade que eu tenho das nossas aulas, saudades de vocês. E estamos aqui para trabalhar, né? Então, vamos falar de um grande escritor chamado Oswald de Andrade. E hoje, então, a gente fecha a tria de modernista. Oswald de Andrade, grande Oswald de Andrade, gente, um autor de tamanho potencial que chega a ser indescritível a sua importância no nosso cenário literário. Muito do que a gente tem hoje, não só na literatura, mas também na arte em geral brasileira, é por conta dos movimentos que esse cidadão fez em fazer com que o que era nosso fosse valorizado. Oswald nasceu no dia 11 de janeiro de 1890, faleceu no dia 22 de outubro de 1954 e participou de rodas literárias, entre elas a roda literária de Indalésio Aguiar, o qual o poeta Ricardo Gonçalves fazia parte. O Oswald de Gente, ele propôs uma verdadeira revolução estética na literatura brasileira. Então, o que isso significa? Que ele rompeu tudo que era conservador nas artes. E, sobretudo, aquelas que eram impostas pelo parnasianismo e por simbolismo, porque o que ele queria eram novas bases para a literatura nacional. Então, ele buscou muito isso, ele trabalhou muito em prol desse movimento. Oswald estava na Europa e, na Europa, teve contato com as vanguardas europeias. E, assim sendo, essas inovações artísticas, como o cubismo, o surrealismo, o dadaísmo, entre outros, movimentaram o pensamento dele e fizeram com que ele repensasse as nossas artes. E, com isso, então, junto com outros grandes artistas e escritores, realizassem essa Semana da Arte Moderna, que nada deixou a desejar, quando se trata de revolução que envolve arte. E, por isso, a Semana da Arte Moderna. A primeira fase de Oswald de Andrade, tem sonhos sócio-históricas da época. Ele tratava disso. Ele tinha uma visão muito crítica em relação à burguesia. Um humor aguçadíssimo, extremamente piadista, gente. E isso fez com que as suas obras apresentassem essa sátira em relação ao modo de vida e os valores das altas classes sociais brasileiras. A obra de Oswald, gente, assimilou os traços conflitantes. Quando eu digo que assimilou, apresentou os traços conflitantes, ou seja, o que acontecia na sociedade na época. Naquela burguesia que estava em crise. E, então, assimilou uma literatura cosmopolita, ou seja, que era própria de grandes centros urbanos. E fruto de um espírito inquieto, polêmico, agressivo e ácido, por meio da prática do nacionalismo crítico, que não exaltava e nem censurava o país. Revistas e manifestos. De uma maneira geral, lá na década de 20, essas revistas tinham importância fundamental, porque era através delas que circulavam as grandes discussões e os debates do momento. Isso para um grande número de pessoas, ou seja, para diferentes públicos. No caso do modernismo, publicitou a questão da autoria. Na necessidade de consolidar a inteligência nacional, de deixar isso muito claro e marcado. Trazer mesmo uma consolidação. Não era nada que fosse para ser passageiro. Era para consolidar, para deixar marcado e estabelecido. E familiarização do público com a nova linguagem literária. Então, a revista, ou as revistas e os manifestos, tinham essa função. O Oswald de Andrade lançou a primeira revista modernista em 1922. Ele articulou a publicação nessa revista e escreveu artigos para ela e ajudou ainda na sua circulação até 1923. E, além de ter também inovado os projetos gráficos, inovado no texto, o que foi algo totalmente revolucionário para a época. Depois disso, ele ainda teve a revista de antropofagia, que derivou-se lá do Manifesto Antropofágico. Foi publicada no Diário de São Paulo durante os meses de março a agosto de 1929. Então, os manifestos eram úteis, porque eles sintetizavam e divulgavam os programas estéticos das correntes dentro do movimento modernista. Ou seja, ele divulgava o que acontecia dentro daquele movimento. É como se fosse uma espécie de carta-programa. E isso visava disputar ideologicamente os rumos do movimento. Os dois principais manifestos, manifestos da poesia pau-brasil, que retomavam lá os fatos históricos do período do descobrimento e também da colonização, e o Manifesto Antropofágico, que radicalizava o momento do movimento pau-brasil. Esse manifesto, gente, ele retomou as raízes da cultura brasileira e propôs devorar a cultura e os valores europeus para produzir uma arte que fosse genuinamente nacional, ou seja, que fosse uma arte nossa, que não fosse algo importado, trazido para a gente como algo superior a tudo que nós tínhamos. Não, agora é o momento de ser genuinamente nacional. A poesia de Oswald de Andrade. Então, ele fez uso das inovações vanguardistas para construir uma poesia de composição fragmentária. Isso quer dizer o quê? Que ele empregou técnicas de colagem de textos e amostras de falas cotidianas. Isso traz para nós uma língua sem arcaísmo e sem erudição. Ou seja, é uma linguagem simples, é uma linguagem de todo dia, é uma linguagem que não é reconhecida dentro da erudição vocabular. Ou seja, sabe aquela coisa que a gente fala isso está errado, a pessoa fala tudo errado? Então, Oswald fez poesias com isso para mostrar que era assim que os brasileiros falavam. Não generalizando, mas ele queria lembrar que essas pessoas existiam e que essas pessoas também compunham a nossa sociedade. Vejam aí vício na fala. Para dizer em milho, diz em milho. Para dizer, para melhor, diz em mió. Para pior, pior. Para telha, diz em teia. Para telhado, diz em teia. E vão fazendo telhados. E também ele aborda a temática social, resgata a carta de Caminha e atualiza o contexto denunciando a prostituição. Vejam ali as meninas da Garni. Eram três ou quatro moças, quatro moças bem moças e bem gentis, com cabelos muito pretos pelas espáduas e suas vergonhas tão altas e tão saradinhas que de nós, as muito bem olharmos, não tínhamos nenhuma vergonha. Então, aqui ele traz para a gente uma denúncia à prostituição que estava ali, estava na sociedade, porém não era mostrado. Então, ele traz para a gente essa temática. O futurismo está na demolição do passado, visando o futuro, primitivismo e modernidade. Na prosa, ele iniciou a sua escrita como decadentista. Só que depois da semana de 22, ele estarou-se na prosa cubista. A produção dele apresenta a experiência estética do surrealismo, marcada pela linguagem da mente, delírio, imaginação, quebra das ordens do subconsciente, do cubismo e do futurismo, com a descontinuidade cênica, forte apelo visual, rupturas sintáticas, colagem de signos e ausência de pontuação. Então, vejam que ele faz tudo diferente. Ele foge daquelas normas, daquelas regras, e traz para a gente tudo aquilo que é cotidiano. Ele rompe com a sintaxe, ele apresenta uma linguagem simples, ele tira a pontuação, então ele traz uma nova forma de fazer arte. Nos romances de Oswald, encontramos uma sátira ao Brasil da aristocracia cafeira, a burguesada, bem como o registro da linguagem oral da língua portuguesa. Conforme eu já disse para vocês, ele quis mostrar que sim, as pessoas falam desse modo, as pessoas se comunicam dessa maneira, é a linguagem cotidiana, é a linguagem do dia a dia. E aí nós temos as memórias sentimentais de João Miramar, de 1924, que conta com uma paródia do linguajar rebuscado e falso das elites brasileiras, e a caracterização satírica dos status de uma faixa social urbana, de letrados bacharelescos, a que ele servia de emblema e de jargão de casta. Narrada em primeira pessoa, esta obra é constituída de fragmentos justapostos por um processo cinematográfico de montagem, peças soltas que deveriam ser recompostas no espírito do leitor. Por isso, existem diversos momentos visuais de técnica cubista, selecionando este ou aquele detalhe e reordenando o mundo exterior. Vocês agora vão fazer as tarefas das páginas 29 a 31. Deem uma atenção bem grande para a Roswald de Andrade, extremamente importante. E tem lá na página 27 do livro de vocês outros modernistas, nós já falamos do Menotti e do Pique na sala, e tem aqui o Guilherme Delmeida, o Cassiano Ricardo, o Raul Bopp e o Plínio Salgado, que também foram modernistas da primeira geração. Não tiveram a mesma relevância, importância, que tiveram os que nós estudamos mais aprofundadamente aí, mas eles também estavam presentes nesse movimento, também foram autores que tiveram sua relevância dentro do modernismo. Certo, pessoal? Então, realizem as atividades das páginas 29 a 31. Aqui tem crase, a prof não colocou, mas vocês podem colocar aí, corrijam, por favor. E nos falamos em breve, tá bom? Fiquem bem e até mais. Fiquem bem e até mais.